Eu vou avançar, abracei, tá? Então eu vou fazer, ó, eu fico o joelho no chão, ó, e aí, ó, colocando o meu ombro como se fosse uma coxa aí, a perna, ó, a minha cabeça do outro lado. Tá? E aí, tá? Puxa, panturrilha, e eu avanço, derrubando o oponente no chão, o outro joelho, posso avançar a perna mais, tá? Então a entrada, mais simples, né? Vou fazer devagar de novo, ok? Entrei. E aqui eu vou insistindo, às vezes tem cara que vai andando, levando o oponente até ele cair. E às vezes, o outro sapo de pancada, você pode simular o giro, uma girada, né? Porque você tá aqui, avançou, jogando ele no chão, cara.